Hello my friends, aqui é o Edilton do canal Investimentos Digitais Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante 98 mil dólares Bitcoin tem novo topo Comprar ou não comprar agora? Velho, eu tenho que tocar musiquinha toda vez que isso acontece Né? Meu parceiro, rompeu, rompeu, rompeu LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Eu acho que eu vou desmaiar Eu prometi que eu ia olhar só daqui um ano, mas não aguentei CHUOPA, GENDIDO Calma que tem o segundo áudio A tendência é de alta É de alta infinita É infinito, 10 anos de alta Nunca foi de baixo Desde 2008 pra cá, a tendência é de alta, alta, alta Tem uns ajustezinhos aí De 60, 70% Aí depois sobe mais mil 1.500% E segue a vida, vamos com tudo Vamos com tudo, vamos falar um pouquinho disso E principalmente que agora Todo mundo me pergunta No privado, não sei não E agora é disso, o que eu faço Vamos falar sobre isso Então roda a vinheta Bom, Crypto BR pra você comprar Sos hardwallets em uma revenda oficial O link tá na descrição Somos a maior revenda do mundo E tá rolando uma Black Friday Black Friday Com várias carteiras Com um curso grátis Beleza? É por tempo limitado Aproveite, a gente tem o menor preço O dólar subiu A gente não subiu o preço A gente tá mantendo É o menor preço do Brasil O link tá na descrição Beleza? Bom Eu preparei algumas coisas aqui pra vocês Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada no mercado Vamos dar uma olhada no mercado hoje Porque o trem tá pegando O bicho tá pegando É all time high Atrás de all time high E aí todo mundo pergunta O que que eu faço? Né? Porque o Bitcoin tá caindo agora 1% Só que agora 1% Já é quase 10 mil dólares Ah, cara Velho É Mais de mil dólares 1%, né? Imagina 10% é 10 mil dólares De Bitcoin Velho Vamos dar uma olhada no mercado hoje Ah Nessa alta que teve Ele bateu all time high 98 mil e pouquinho A gente tá chegando Perto dos 100 mil dólares Mas e aí? Ele vai mais pra cima? Não vai? O que que vai acontecer com o Bitcoin? Eu vou falar O que eu já venho falando E que por coincidência Está acontecendo Né? Eu falei que talvez Ele podia ir A 100k com a vitória do Trump Aconteceu a vitória do Trump Ele tá lambendo já o 100k E sem mais delongas Vamos lá Ó 2 milhões de criptomoedas O market cap 3 trilhões de dólares Volume 227 bilhões de dólares E a dominância do Bitcoin Quase 60% Olha aqui Bitcoin 96 mil dólares Mas ele chegou a 98 Eu vou mostrar Ethereum 3 e 200 Cara 1 trilhão 908 bilhões Estamos chegando A 2 trilhões De dólares Olha aqui ó Bitcoin Lambeu 98 Se a gente for ver bem aqui A alta histórica Foi a 12 horas 98 mil dólares Se a gente colocar no horário Ele vai chegar bem aqui Lambendo Eu já nem estou colocando mais linha Porque a gente já Já ultrapassou tudo Esse candle É o diário Tá? Não é de uma hora não Se a gente colocar até no candle De 4 horas Ele está caindo Ó Colocamos de 4 horas Está caindo Então Qual que é o melhor momento Para comprar? Vamos lá A gente está chegando A Quase 98 mil dólares Ele está aqui Bateu 98 Quanto? 300 Bom Aí muita gente vai me perguntar E agora Edilson? Devo comprar? Não devo comprar? Está tarde? Devo esperar cair mais um pouco? Cara Se você ficar esperando Toda vez cair Tá? Você não vai comprar Cara Tem duas Cara Se eu falar aqui Deixa eu ver Vamos aqui no mensal No Né? Colocar no diário aqui Ó No diário Cara Dia 10 de novembro Desse mês Estava 76 mil dólares Cara Se você tivesse comprado Dia 10 Olha aqui 25% de alta Se você tivesse comprado Antes Dia 6 de novembro Estou fazendo vídeo Todos os dias Implorando Para vocês comprarem Bitcoin Cara Vocês estão vendo Fiquei rico Cara Rico de saúde Tá? Já era rico antes Né? Depois de uns anos Com o Bitcoin Né? Mas esse é o meu Segundo Halving Passando pela experiência Vocês estão passando O primeiro Ainda não tinha noção Eu acumulei bastante E agora Né? É hora de você ir Acumulando Até chegar ao topo Quando que vai ter o topo A gente não sabe Eu sempre gosto De mostrar isso aqui Ó Se você tivesse comprado 100 reais de Bitcoin Por semana Desde quando eu comecei O canal Você teria Aproximadamente 623 mil reais Hoje Cara É muita coisa Aí vem sempre Os haters Né? E se caiu O meteoro E se tiver Uma bomba mundial Mas aí já foi tudo Já aconteceu Tudo que tiver Acontecido Se acontecer Uma catástrofe Dessa Outra coisa Dá uma olhada Bem nesse gráfico Aqui Né? Esse primeiro Halving Aqui Eu comecei o canal Bem aqui Já tinha passado Halving Peguei essa alta Aqui Mas não soube Aproveitar Né? Perdi tudo Bem no meio Aqui 2017 Aproveitei um pouquinho Beleza Mas não tive o timing De vender no topo Aí beleza Ele caiu 2019 Acumulando Acumulando Teve o Halving 2020 Eu fiz a live Aqui no canal Já mostrei várias vezes Pá Teve o topo 69 mil dólares Caiu Teve o topo De novo Aí Queda Queda 2023 Eu avisei ano passado Quando eu tava em Miami Vocês tão vendo Eu viajando O mundo todo Fui pra Bangkok Pra transmitir a live Ó Em maio De 2024 Ou seja A gente tá bem aqui Mais ou menos Ó Já quase perto Dos 100 mil dólares Então Tem outro gráfico Que é um Um gráfico de Arco-íris Que aqui mostra Quanto que você Deve comprar Né Aqui Tá no Território máximo De compra Desculpa Vamos Vamos pro azul Que aqui embaixo Né Basicamente Uma liquidação Né Quando o preço Tá nessa Faixa aqui Quando ele bateu Aqui os 13 mil dólares Compre Ele subiu um pouquinho Acumule Ainda Tá barato Hora que chegar No amarelo É hold Aí vai começar É uma bolha É uma fomo Aí vai chegar No topo Né Bem no próximo Halving Ele chega Não chega perto Né Em 2017 A gente chegou Né No halving passado A gente não chegou Então a gente Provavelmente A gente vai chegar Aqui ó Nessa linha Mais ou menos Aqui Que já dá Perto dos Deixa eu Dar uma Atualizada Aqui Vai ficar em inglês Pra mostrar Ué É que antes Apareceu Quando eu passava O mouse Ele aparecia O valor Tá com um bug Aqui ó A página Tá com um bug Zinho Deixa eu tirar O adblock Dessa página Tá Aqui ó Agora voltou Tá vendo Olha aqui o preço Quando tá aqui embaixo Olha aqui ó 15 mil dólares Eu falei pra vocês Comprarem Véi Ó No começo De 2023 Na virada do ano Eu tava É Em Miami Bem aqui Em janeiro Tava em Miami Na virada do ano Eu passei em Miami Sim De 2000 Do ano passado 2023 É 2022 Pra 2023 Não 2023 Pra 2024 Tá Então No começo 2023 Eu tava Falando pra vocês Comprem 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 Cara Velho do céu Véi Me escutem Pelo amor de Deus Né Enfim Aí Né Passou o halving Legal A gente entrou em 2024 Né Final de 2022 Para 2023 Que eu tava lá em Miami Né Beleza Olha o preço aqui ó 22 23 Chegou a 60 70 50 E A previsão É dele chegar Bem aqui ó 262 mil dólares Em 2025 Isso aí vai dar Mais de um milhão E meio de reais Então Basicamente No meio Do ano que vem Pro fim do ano que vem A gente chega no topo Então Qual que é a melhor Forma Você ir comprando aos poucos Tá Agora a gente tá numa alta histórica Você já deveria ter comprado Mas se você não comprou Vai comprando aos poucos Cara Vai comprando cem reais Não tem problema Caiu agora De 98 Pra 96 Aproveita e compra É nas quedas Que tem que comprar Tá caindo Vai comprando Eu sempre fiz isso Só que o detalhe é Utilize o dinheiro da pinga Não do leito das crianças Então Você tem que comprar Com dinheiro que não vai fazer falta Por quê? Porque senão você vai vender Você vai comprar na alta E vender na baixa Não tem problema você comprar agora 96 mil dólares Beleza Você comprar um pouquinho Por quê? Se ele cair Beleza Não vai fazer falta Tranquilo Você espera a próxima alta Todo mundo que comprou Quando ele bateu 98 mil dólares Foi há 12 horas atrás Está no lucro E quem veio comprando Nos topos históricos Desde quando eu tô fazendo esse canal Está no lucro também Praticamente só quem comprou Nas 12 horas passadas Que tá no prejuízo Se comprou Um valor alto Que fez o preço médio Tá na média aqui Dos 96 mil dólares Então O importante é Fazer compras Sempre fracionadas Não vai com tudo de uma vez Eu vou falar pra ir com tudo de uma vez Mas vai ser na baixa Vai ser quando ninguém quer comprar É aí que você tem que ir com tudo É aí que você tem que acumular E tem aquela notícia Que se o Trump Quando ele entrar em 2025 Aprovar a lei lá Pra os Estados Unidos comprarem Até um milhão de bitcoins Velho O preço vai pra Meu Deus do céu Lógico Eu não queria governo Comprando bitcoin Mas se ele comprar Todo mundo vai comprar Já tá todo mundo comprando Já tá na bolsa Já tá em tudo quanto é lugar Bitcoin tem em tudo quanto é lugar Cara Eu fiz uma compra Online Outro dia Com bitcoin Inclusive você pode pagar Na nossa loja Com bitcoin A gente tá na Black Friday Beleza? E ia falar Boa segunda-feira Mas é pós-feriado Hoje é quinta-feira Tem live hoje no canal Da CriptoBR Arroba BR Cripto No YouTube Beleza? E compre suas carteiras Na maior revenda do mundo Na CriptoBR Beleza? Qualquer dúvida Só entrar em contato Com o suporte Ok? Estamos com promoção Na Black Friday Tanto a Trezor Safe 3 Curso grátis Ledger Nano X É S Plus Curso grátis Ledger Nano X Curso grátis Trezor Safe 5 Curso grátis CQX W20 Curso grátis W10 E WV20 Também Curso grátis Beleza? E também temos acessórios Que são importantes E o importante agora É você tirar da corretora E manter na sua carteira Beleza? Então Boa quinta-feira Pra todo mundo Beleza? Amanhã Será que a gente bate Tem cá? Deixa aí nos comentários Então Vão aos poucos Espera Cara Tem uma Que eu acabei de postar No Insta Essa aqui é demais Calma aí Não Insta não No 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 Twitter No X Vamos checar o preço Do Bitcoin Eu deveria ter comprado mais Cara É sempre assim Você vai checar O preço Tá batendo All time high Vem Ó Sorriso Da orelha A orelha Velho Cara Vem comigo Vamos Né Né Aproveitar Essa alta Cara Mas vai com calma Beleza? Então é isso Boa quinta-feira Pra todo mundo Deixa aí nos comentários Será que hoje A gente bate um 100k Tão famoso E depois a gente vai pra lua Vou fazer um vídeo Específico Sobre isso Sobre Comprar ou não comprar Sim Mas vai aos poucos Com o pé no freio Estamos na alta Não é Já é a alta Alta histórica De todos os tempos Mas No passado Um ano Depois do halvo Que a gente teve Uma All time high De todas E vai chegar Vai superar Todos os topos E agora Com os Estados Unidos Falando que é comprar Bitcoin Beleza? Deixa aí nos comentários O que vocês acham Se gostou desse vídeo Deixe um joinha Se inscreva no canal Ative o sininho Tá com isso aí Me ajudou bastante Como eu sempre falo Saúde e paz Com essas corretas E fui